Música Governo se recompensa, comunidade está citado, não é bem afetado, o programa de espécie administrativa e a semana 9. Da Daune, a Autoridade do Município de Lirarujalou a coordenação ao Governo Central, o Ministério da Administração Estatal e o Ministério das Obras Públicas, a Atoridade do Sábado soluciona preocupação da comunidade está citado, não é bem afetado o programa de espécie administrativa, mas bem mecanismo de recuperação, o Governo do Sedao decide, claro. O Secretário do Município de Lirarujalou Francisco dos Santos informa do plano semana 9. O Governo acabou com a solução de recuperação da comunidade está citado, antes a Sedao se faz, não é bem afetado. O Sedao notifica a população serenava, o comandante serenava, Significa-se da ubelei halo evicção e depois de ronata informação, catacosi amnia sernei o setor ciratumba, halotena, alarmamento e anabá, cataca, ursig segunda, tem que tumba sobo, pois depois de ronata informação, catacosi amnia sernei o setor, catacosi amnia sernei o setor diretora geral da URASI, em outras diretor geral da URASI, e depois fui ter diretora geral da URASI, e eu acho que é a solução do dia para o ciratóroco Antes, como já disse, tudo promete, vai vir ao governo se da boa recuperação, se da boa recuperação, se da boa recuperação, se da boa recuperação. O que é que ele refere? O que é isso? O que é isso?